Cuidado dos benefícios que o povo está precisando que a gente faça. Mas eu vou lhe contar uma história. Você precisava ler o que foi o resultado da privatização da Eletrobras. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações, as ações para o governo valem três vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feita quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Mas, inclusive, possivelmente o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no Conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar três vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. Agora, se a gente conseguir fazer a economia crescer e as coisas for bem, e a gente puder comprar mais as coisas, a gente vai comprar. O governo tem que ter, se ele tem 40%, o governo tem que ter maioria na direção dessa empresa. A minha briga com a Vale foi por conta disso. O Bradesco tinha só 15% e o Roger E.L. era presidente. Eu me matando para fazer navio aqui no Brasil e ele foi comprar navio da China. Então, fomos obrigados a tirar ele e colocar outro. Eu não sei o que vai acontecer. Eu nunca tive nenhuma conversa com ninguém da Vale. Ainda não conversei com o ministro de Minas e Energia. O que eu posso dizer é que foi um processo errático. Foi um processo leonino contra os interesses do povo brasileiro. Uma privatização lesa-pátria. A começar pelo salário dos diretores, a começar pelo salário dos conselheiros e a começar pelo fato de que o governo só tem, sabe, 10% de participação quando ele tem 40% das ações.